Tamo lá, mais uma gravação acontecendo aqui no negócio, deixa eu ver, tá tudo certo mesmo? Dá um nervo, porque eu não tô acostumado a gravar com uma live rolando, sabe? Isso aqui pra mim é um absurdo. Brushers, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas, eu estou usando a mesma roupa de um outro vídeo, porque é o mesmo dia, é mais uma produção para o canal do YouTube que está sendo feita concomitantemente, com uma transmissão, com essa galera aqui em cima, que tá dando oi pra você e pra eles mesmos no futuro. Shaoran, Shaoran, isso é o personagem do Sakura Cardcaptor, não é não? Muito obrigado pelo sub, cara, valeu mesmo. Porra, é do Sakura Cardcaptor mesmo, né? Meu primeiro crush foi a Sakura, né? Hoje estamos aqui pra fazer um desenheiro de cabeça totalmente improvisado, sem o menor planejamento, eu não sei o que eu vou desenhar, eu vou escolher das sugestões que serão me enviadas neste momento aqui, sabe aonde? No chat, tá a plataforma roxa, que se você não me segue, me segue lá, pô, você tá perdendo essa oportunidade de estar participando desse vídeo aqui, enquanto ele acontece, cara. Nossa, Guilherme, quanto que vai ter live no YouTube de novo? Nunca! O algoritmo odeia live, eu já sabia. Ok, eu gosto, eu gosto. Eu vou considerar o XLR8 fácil, porque eu não vi ele recentemente, eu vi ele há muito tempo atrás, eu nunca desenhei, mas eu sinto que lembro bastante do design. Eu vou seguir com a ideia da vampira, do X-Men Evolution. Ciclope. Vamos começar primeiro, então, por esse daqui. Certo, gente? Muito obrigado você que me ajudou aí a selecionar os personagens com os seus belíssimos comentários. Agora, cala a boca. É, vamos fazer o XLR8. Lembrando, eu vou estar olhando os comentários aqui, sei lá, pra dar uma ideia, mas não fica me dando spoiler, né? Isso aqui não é o retrato cagado, não é rabisco falado, não é nada disso, tá? Isso aqui é o desenhando de cabeça. Vamos lá. Grosso. Olha, Gil, obrigado. É, vamos lá então. O que que a gente vai fazer? Vamos começar. Eu vou começar, que nem a gente começa sempre, eu vou começar com um shape. Um shape mais soltão aqui, com o nosso brush mais grosso. Dificuldade Easy e X-Men Evolution. Eu sou perfeito com classificações e nomes. Eu faço sempre um bom trabalho com isso. Então, vamos lá. O XLR8, ele tem uma cabeça de despichado assim, não tem? Ele tem, não tem? Ele tem uma cabeça despichado. Aí, ele tem um pescocinho. E ele tem um corpinho meio corcunda, assim, ó. E aí, daqui, ele vem duas coxas gostosas que ele também tem. Todo mundo tem que ter a coxa gostosa, tá? Vocês estão entendendo como é que funciona. Vamos deixar assim, ó. Ele tem duas coxas gostosas. Ele tem um rabo! Ele tem um rabo! Ele tem um rabo que faz assim, ó. Não tem? Eu não sei! E aí, ele... Esse daqui vira um negócio assim, que é tipo um pezinho, que segura uma bolinha. Esse é o XLR8. Tem uma bolinha que segura um negócio assim. E a mãozinha dele... Acho que a gente podia botar ele numa pose mais legal, né? Vamos fazer um gestor mais legal aqui, assim, pra ele, ó. Tipo assim, ó. Ó! Não é assim, mano? Ele tem rabo mesmo? Eu acho que tem. Vamos tentar trazer aqui aquela torção no... A torção no torso. Será que tem alguma chance de torso se chamar torso porque torce? Gente, é muito legal desenhar com... Ah, meu olho! É muito legal desenhar com silhuetas, assim, sabe? Silhuetas. É um negócio divertido. A gente não repara o quão divertido isso daqui pode ser. Porque dá um pouquinho de medo, né, desenhar com silhueta. E, de alguma forma, eu confesso que também é um pouco mais difícil, às vezes. Pô, tá parecido, não tá, não? Tá pra caramba. Não tá, não? Tá muito bom, ó. Ok. Vamos diminuir um pouquinho isso daqui. Eu vou pegar esse mesmo brush, vou diminuir ele um pouco só, aumentar um pouquinho o flow dele. Eu não lembro nada da roupa dele. Eu não lembro nada da roupa dele. É... Ele, em algum lugar no corpo dele, vai ter o símbolo do Omnitrix. Eu acho que é no meio do peito. Mais ou menos aqui no meio do peito vai ter o símbolo do Omnitrix, que eu acho que é algo mais ou menos assim, né? Se eu não me engano, ele tinha um ombro meio bolinha, assim, sabe? Essas partes do corpo dele aqui também. Algo mais bolinha, assim. Eu sinto que ele tinha uma estética meio tipo, ah, eu tô usando uma roupa de natação, assim, ou de corredor mesmo, sabe? De... Não sei dizer. Uma perna gostosa, uma bundinha legal, um rabo de ET. É... Eu não lembro se esse rabo também tinha algum detalhe ou alguma coisa diferente. Vamos fazer aqui uma nádiga pra ele. É... Aqui eu sei que ele tinha tipo uns dedinhos assim, ó. Algo assim. E... Vamos fazer o mesmo aqui. Certo? É que ele tá tipo a dois mil por hora, né? Ok. A mão dele, eu vou supor que ele também tem a mão com três dedos. Que nem o pé dele. Né não? Vamos fazer aqui, assim, alguma coisa parecida. Eu lembro que o... 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 O XLR8, ele tinha dois modos. Tipo, um onde ele tinha... É... Aquele visor. Ou... Ou não. E ele tinha um olho meio de ETzão, assim mesmo, né? Uma boca meio quadrada, talvez. A boca dele era meio assim, ó. Eu fiz o Ultron. Ah! Eu lembrei como é que era a roupa dele. A roupa dele era tipo... Ele parecia que era um... Ele que usava Adidas, sabe? Eu acho que a roupa dele era algo mais ou menos assim, sabe? Ele tinha umas listras no corpo. Uns segmentos, assim. Sabe? Como se fosse um... Um atleta, assim. É meio atleta. Isso. Essa é a vibe desse personagem. Ele é meio atleta. E a cabeça dele também tinha uma divisão de cores aqui. Galera, pra mim é isso. Esse é o... É o... É o XLR8. O Accelerated Ben 10. Porque... É só isso que eu consigo lembrar mesmo. Eu só lembro... Gente, eu tô descobrindo cada vez mais. Eu só lembro do shape dos bonecos. É a única coisa que gruda comigo. Era isso. Vamos ver, então. XLR8 Ben 10. Nossa! Ah, tá. Ah, tá. Vamos pegar ele aqui, ó. Ó. O shape... Ah, o shape a gente pegou bem pra caramba. É no meio do peito. Olha ali! As listras. Era só no... Era só aqui. É, o rabo dele era listrado, mas eu também ia errar. O shape do rabo não tem nada a ver. E aí, a cara dele, quando fecha, fica assim, ó. Ó, a cara dele, quando fecha, fica desse jeito. Certo? Então, não tem... Não tem muito a ver, não. E ele não tem aquele pé... Ele tem o pé... Ele... A gente não tava tão errado, não. Certo? É... Vamos dar um merge aqui e vamos adequar esse nosso design pra ele ficar mais parecido com o XLR8 de verdade. Vamos nessa? Vamos dar um trato nesse bicho? Então, ele tinha um corpo mais de criatura, né? Uma coisa mais... Muito mais shape, né? Muito mais shape rolando por aqui. Porque a cintura dele dá pra essa cauda aqui de uma forma bem mais dinossáurica, né? Ele é muito mais dinossáurico do que eu me lembrava. Curioso, né? Mas isso daqui era algo que eu lembrava, sabe? Essa parte mais aqui assim. Nossa, eu não fazia ideia que ele tinha tipo uma protuberância aqui no bracinho. E que a mãozinha dele... Nossa, a mãozinha dele vira aqui num... Sei lá o que que é isso, mano. E ele cai aqui num trequinho assim, né? Olha, a mãozinha dele fica fina. Mas o que que é isso? Ele fica com mão de kunai. Olha lá, ó. Poxa, isso daqui pra furar o peito de alguém é assim, ó. Isso aqui é bom, ó. O ultimate mão de coxinha. Tá louco. Ah, as coxonas dele eu acertei. As coxonas da hora. É... Só que aqui, né? A perna dele, ele tem aqueles dois segmentos. E aí fica meio bizarro, né? Então seria algo mais ou menos assim aqui, eu acho. E ele tem tipo... Dois dedão só. Ele não tem toda aquela viagem de dedos. Tô tentando muito não quebrar as pernas dele. Porque é muito fácil fazer essa perna aqui errada. E os fur vão ficar bravos, né? Se você fizer isso aqui errado, os fur vão ficar muito bravos. Eu acho que essa perna aqui, ela tem que tá bem lá atrás aqui, assim. Olha só. Então aqui, ó, essa coisa aqui eu meio que lembrava de algo parecido com isso. Essa divisão eu não lembrava, não. Eu também não lembrava que ele tinha o pezinho azul. Eu só sabia que ele tinha elementos azuis, né? Mas o coco dele... Ok, ok. Eu vou considerar isso uma vitória. Olha só a boca quadrada aqui, ó, que eu tava falando. Apesar que a boca dele também é quadrada aqui, assim. Bem só. Aí tem um bem assim quadradinho. Carinha de mal. Cara, que design bonito! Se lascar, véi. Muito legal. E vamos refazer aqui um pouco desses... Olha só. Bonito! Porra! Gostei. Vamos refazer o Omni Peito. Peito Omnitrix. E tá aqui o nosso antes e depois. O nosso original. E a nossa correção aqui. Pegando os elementos de design de verdade ali do personagem e aplicando. Vamos listrar o rabo? É, vamos listrar o rabo, gente. Pra vocês não ficarem, né, com esse negócio. Ai, Guilherme, eu tenho toque. Se você não botar a lista no rabo dele, eu nunca mais vou conseguir ser velhinho. É, então tá aqui, ó. O bicho do rabo listrado. Com os cotovelos afiados. Esse cotovelo aqui tá faltando uma, né, um trequinho aqui. Pois é, cara. Nem mexeu tanto. Três minhada. Proporções e silhueta estão muito próximas. Tinha muita coisa que é diferente, porque ele não tem uma estrutura tão humanóide, né. Ele tem uma estrutura mais dinossáurica. É, e é muito legal perceber que isso também tá na postura. E na coisa de que o dinossauro, né, meu, o rabo dele, não é um detalhe no corpo, né. O rabo dele é, é o que faz o corpo ficar em pé, né. É o que dá equilíbrio. É como se o, o rabo, o rabo joga, o rabo joga pra baixo, pra cá. Porque se, se não a cabeça do bicho ia tombar lá no chão, né. O coco já estaria aqui. Então, essa noção de que ele é meio que dividido no meio por esse shape, sabe. Isso é muito legal. Isso é muito, é, é muito o elemento que tava faltando no nosso. Porque ele tem uma estrutura de equilíbrio humanóide, né. Vertical. E essa estrutura, ela já é deitada. Galináceo. É, gente, galinha, dinossauro, é a mesma coisa. Muito legal, eu gostei bastante. Deu pra pegar umas ideias bem maneiras aqui. Beleza, vamos para o nosso próximo bicho. A sugestão que vocês deram, que a gente vai fazer aqui, é o que? Ela mesma. A vampira do X-Men Evolution. O nível de dificuldade é o nível X-Men Evolution de dificuldade. Muito legal. Vamos pegar uma pose bem legal pra ela, assim. Uma pose meio... Tipo, af, meu. Nada a ver, cara. Tipo, nossa, meu. Tipo, nada a ver, meu. Tipo, pff. Ela tinha um salto plataforma? Nossa, eu tô quebrando a coluna dela aqui de um jeito. Já peço perdão aí pra todos os ortopedistas que estão na live. No chat, perdão. Eu queria uma coisa mais despojada, assim. Porra, eu acho que é isso aqui, assim. É isso daqui. Um negócio mais... Um negócio mais... Mais tipo... Ah! Pessoa despojada tem o quadril projetado pra frente. E os homens pra cima. E uma cara de, tipo... Af, meu. Nem ligo. O cabelo dela era meio assim. Ela vai ter, tipo, uma... Uma parte, assim, aqui. Sabe? É... Eu lembro que essa personagem... Seios pontudos, né? Assim, bem agressivos. Seios que machucam. Pelo menos era o que eu lembrar. É o que eu lembro, tá? Era isso que eu lembro. Vamos fazer uma mãozinha aqui pra ela, aqui, assim. Uma outra aqui, meio na cintura, aqui pra cá. Eu tô sendo muito realista, acho, com a minha anatomia, mas... A gente resolve isso mais pra frente. Então vamos aqui puxar uns... Uns shape-ola aqui. Uns shapes-ola maneiro. É... Será que eu tô viajando, gente? Eu tô viajando? Bom, fala aí pro ar que eu não tô lendo. É... Sapatos. Ela tinha o sapatão. É... Bem, assim... Avantajado. Era algo mais ou menos desse jeito. Eu tenho certeza. Não tem a menor chance de eu estar errado quanto ao formato do calçado dela. Era algo assim. É... E a mão... Eu lembro que ela tinha uma luvinha, né? Que às vezes ela tirava e tal. Será que ela ficava com a luva? Ficava! Ficava com a luva. Ficava sim. Vamos dar uma expandida nesse quadril aqui. E uma separada nessa perna. Ok. Vamos botar um umbigo aqui. E essa pose de quem... De quem tá caindo pra trás. Tá? Vamos pra cara dela. Caramba, gente. Ela tinha um nariz... O nariz... O nariz... O nariz do X-Men Evoluxes... Era um nariz mais... Mais... Mais detalhado. Mais quadrado, né? Pelo menos eu lembro. Eu lembro que era o nariz bem... Bem desenhado. Eu só não sei o que isso significa pra gente aqui nesse momento. Eu não faço ideia. Como é que era. Tá? Eu lembro que ela tinha um... Um shape de boca assim. E talvez acho que só a parte de cima era pintado. Ah, eu não lembro. Eu realmente não lembro. Ela tinha uma cara de... Aff, meu. Ou não. Ou não, sabe? Talvez não. Nossa, eu tô muito arrependido de ter... De ter pego essa personagem pra desenhar. Nossa senhora. Se o arrependimento matasse. O cabelo dela. Eu lembro que era um bagulho meio assim. Sabe que atrás era maior assim. Eu lembro que tinha duas mechas central. Ou não. Ou não. Eu... Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. É... Nossa, eu tô até com dor na mão, gente. Meu Deus do céu. Eu sei que não é assim. Mas é só isso que eu consigo fazer, tá bom? A roupa dela, ela tinha uma regatinha. Era uma regatinha meio crópede. E por cima dessa regatinha meio crópede, tinha essa roupa mais... Mais transparente e... E de malha, assim. Mais... Mais soltona. Que vinha... Sei lá. Mais ou menos até aqui, assim. Aqui embaixo. E isso meio que dava aquela ideia meio assim, ó. Fazendo tudo numa camada só, hein. Se tiver errado, a gente... Eu já tô... Eu tô comprometido. A luva. Eu acho que tinha uma luvinha assim, na mão. E era uma luvinha que acabava bem... Bem cedo aqui no... No pulso, assim. Ela não ia muito lá pra cima, não. Era tipo isso. Ela usava calça. Tipo, com... Sei lá. Um cinto, assim. Um... Alguma coisa. Eu não sei. Não ligo. E... Pelo jeito, duas botonas gigantes, né. Eu acho que era... Era mais ou menos isso. Eu vou fazer aquele... Aquele típico... Feixe de bota de desenho. Nenhuma bota tem isso. Só nos desenhos. Nunca vi uma bota que tinha um negócio desse. E ela usava um salto plataforma. Eu não consigo lembrar de mais nada. Eu lembro que essa... Essa regatinha aqui era de uma cor mais escura. Gente, eu acho que era isso. A vampira TX-Men era o luxo. Vamos... Vamos ver se tá certo. Eu vou reiniciar meu Photoshop porque travou tudo. É uma e-girl. É a primeira e-girl de todas, né. Vamos pegar aqui uma... Um frame da cara dela. Pim! Essa era a cara dela. Ela era menos... Ela tinha menos... Resting bitch face, né. No meu tem muito cara de... Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá igual, ó. É só você olhar bem. Olha bem! Não dá pra ver nada. É... Mas ok, ok. Teve várias coisas que a gente lembrou. Teve muitas que eu não lembrei. Ela, de fato, usava uma saia por cima da calça. Eu não lembrava, não. Vamos dar aqui uma duplicada nisso. Vamos diminuir um pouquinho a opacidade. Não, vamos deixar a opacidade total. E vamos dar aquela refeita aqui que a gente faz. Então, ela tinha uma saia por debaixo disso daqui. Tinha uma saia. Ela usava a luva nas duas mãos mesmo. Só que ela também tinha, mais aqui em cima, tipo um trequinho com trecoides. Não lembrava. Ela tinha um croppedzinho aqui mesmo. Só que esse croppedzinho era um pouco mais... Olha só, assim. Um pouco mais, né. A gente viu o que a gente vê. Vampira, vampira, hein. Aqui pra cá. O resto aqui eu acho que eu acertei bastante. O design também, do desenho também, ele é mais shapeado. Isso daqui é muito mais largo, né, no geral. Essa parte transparente aqui. O cabelo dela... Talvez se eu tivesse colorido, a gente teria ficado menos diferente. Mas ele é muito redondo o cabelo dela. Eu achei que o cabelo dela era muito mais quadrado, assim, sabe. Quase nada redondo. Essa franja é muito bizarra. Alguém lembrava que a franja era tão bizarra assim? Eu não sabia que era assim, não. Tem uma franja no meio da cara. E aí tem duas aqui pra cá. E aí eles viram um negócio aqui assim que é assim que funciona. Entendeu? Eu entendeu, eu entendeu. Fiz o cabelo do noturno. É verdade. É verdade. Eu fiz o cabelo do noturno nela. Fiz o cabelo do Kurt. O nome dele é Kurt? É, né. Ai, ai. Nossa. Gente, se esse negócio tivesse saído agora... Nossa, ia ter tanto mais fanart. Gente, olha o queixo dela. Ela tinha um queixaço quadrado. Tá aí, ó. Era isso que tava faltando. Ela tinha um queixo rubro. Uma puta queixola. Maneira. E uma cabeça redonda. De cogumelo. Esse formato de cabeça aqui eu vou te dizer que eu acho meio... Né, meio... Meio estranho. Ela tem queixinho de bunda, cara. Que maravilhoso. O narizinho. O narizinho bem pequenininho. Mas é um narizinho bem desenhadinho mesmo que eu tinha imaginado. É engraçado. Esse desenho parece que ele tem umas coisas meio anime. Não porque... Não porque... Meio que sem querer, quase. Sabe? É meio que... Tá tentando ser moderno. E aí ele acaba copiando umas paradas... Umas paradas meio anime. Isso era óbvio pra vocês, assim? Que tinha uma influência meio japonesa nisso daqui? Ou não? Era pra melhorar ela? Eu tô fazendo ela mais brava ainda. Na época não. Na época não. Eu também não. Na época não. Mas agora olhando aqui... Eu tô olhando, mano... Esse... Esse zóio aqui assim, mano... Isso aqui é... Isso aqui é anime, velho. Isso aqui não é olho de quadrinho. Não sei. Eu posso estar sendo muito limitado. Isso daqui é bem mais grosseiro aqui também. Mais maiorzão. Com aqueles pedacinhos assim. Nossa, ela era muito mais gótica, né? Gótica. Ombro enquadrado. Roupinha ali não sei o quê. A saia dela é mais alta do que eu tinha feito aqui. A cintura dela consegue ser mais fina do que a que eu tinha feito. Eu achei que eu já tava exagerando um bocado aqui. O umbigo dela vem lá em cima. A perna tá certa, cara. A bota tava quase no lugar. Só que a bota é mais baixa. E é ok. Era um salto, assim, mais vigoroso. Mas não era nenhum salto plataforma, não. E eram três desses shapezinhos aqui na bota dela. Eu achei que eu lembrei mais do que eu merecia, até. Vamos botar mais cor aqui. Porque eu sinto que o padrão de cores nessa personagem é muito importante. Vamos pintar aqui assim. Cara, essa roupa aqui. Eu lembro que eu gostava muito dessa ideia dessa roupa meio transparente. Mais largona, por cima de tudo, sabe? Isso aqui era muito legal. Até hoje é. Tá aí, ó. Vamos dar uma comparada? Tá aí, ó. Mais ou menos... Mais ou menos essa aqui é a diferença. Ok, a gente conseguiu pegar algumas coisas. Vários detalhes foram embora. Em questão de proporções, assim, acho que a gente também tava bem no botão. A gente não ficou muito longe, não. Talvez o design do original ali seja um pouquinho mais cabeçudo, um pouquinho mais diferente. Mas eu gostei. Legal, hein? Galera, fica aqui o nosso último desenhado de cabeça do ano. Espero que vocês tenham gostado dessa série que teve pela primeira vez... É a primeira série... É a primeira vez que uma série desse canal acontece durante o ano todo, sabe? É muito doido isso. É a primeira vez mesmo que eu consigo. Espero que vocês tenham gostado. Que a gente consiga fazer em 2021 muitos outros desenhando de cabeça. Deixa um beijo aí pra galera. Ó, o Quindini já falou. Dá um like, compartilha. Comenta aí personagens pra eu fazer também. Apesar que... Comenta não, mano. Segue eu na plataforma roxa. E aí quando você estiver aqui em cima, você manda a sua sugestão pra mim, certo? Galera, muito obrigado mesmo. Valeu. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! Woohoo! Shittaboo! Shittaboo! Pfff!